e vamos melhorar ainda o nosso script de contagem de moedas para ativar a nossa cross que a nossa cruz bom vamos clicar em pr zumbi temos aqui então collect coin vamos abrir no visual studio collect coin e aqui nós colocamos que se for 30 a questão de volume de unidades de nossos colecionáveis a nossa cruz será ativa terá visibilidade no nosso jogo mas se nós quisermos acrescentar mais moedas em nosso jogo para não depender do número que esteja sempre vinculado a estar mudando o seu número para outros mais ou menos números maiores ou menores de 30 e vamos então começar criando uma variável privada ou seja uma variável que não estará no inspector private como nós falaremos de valores nós vamos começar com int números inteiros private int e vamos dar o nome dessa variável de coin total pode ser o nome que você quiser mas eu estou colocando para exemplo para ficar fácil com de moedas e total vamos criar uma função privada é um private int e agora vamos iniciar um private void que é uma função que estará aqui dentro do código apenas é uma função que é uma função que ao iniciar o que ela vai fazer vamos abrir chaves o coin total que nós criamos ali é igual ao game object o ponto encontrar find name objects we tag tag underline coin que é o nome da nossa tag das nossas moedas perceba que agora é o object com s então ao iniciar ele vai dar um total ele fará a contagem na verdade ele está na verdade ele não está fazendo a contagem ainda estou dizendo que com total é alguém é para encontrar o game object tag coin então ele encontra lá encontrará todos os game objects com a tag coin agora nós vamos dizer o que que é para fazer é para dar um total de tag coins tá ok length significa seria comprimento mas no nosso caso significa as unidades quantas quantas colecionáveis nós teremos tá então vamos explicar aqui antes de tudo foi criado uma variável privada de números inteiros depois uma função privada somente que está dentro do nosso código não está no inspector e a gente colocou que essa função irá relacionada a nossa variável identificar um game object ela será né um game object com os nomes tag coin então além disso nós queremos saber as unidades da nossa tag coin agora que nós tínhamos número 30 que a cruz ela ativa somente quando a gente coletar as 30 unidades nós podemos substituir isso para o total de coin total ou seja quando a variável for igual ao coin total que é o número comprimento total de moedas a nossa cruz ficará visível agora vamos clicar em colecionáveis e remover todas as coins vamos deixar apenas uma coin depois nós daremos um ctrl z vamos ver onde está a coin está ali vamos dar um play e perceber que a nossa cruz ficará visível após nós pegarmos a única coin vamos verificar a nossa cruz e lá ela está visível vamos dar um ctrl z vamos deixar apenas duas coins vamos deletar as restantes vamos dar um play você pode tanto aumentar como diminuir os seus colecionáveis com a tag coin com a tag tag coin que é o nome da tag tag underline coin ou a tag que vocês colocaram perceba que a nossa cruz ficou visível perceba que a nossa cruz ficou visível vamos para a próxima aula vamos lá